É o Velasco na voz, é o Velasco, é o Velasco Velasco no beat, ela sabe do meu jeito, eu sei do jeitinho dela Ela é gringa, eu sou maloca, um casal que muitos inveja Eu trato igual Cinderela, ela sempre me faz de vilão Um por amor, dois por dinheiro, mas tu roubou o meu coração Te faço um convite, pra você viver uma vida cheia de emoções Desamou pra dar e vender, até quero vilão Mas tu roubou meu coração, eu virei a vítima e você virou ladrão Nossa moça, deixa eu ajudar você, desculpa, viu? Imagina, obrigada Imagina, tudo bem? Eu também, você? Como é o seu nome? Eu não adianto, eu sou... Ministro, prazer Prazer, é tudo Vem sempre por aqui? Sim Passa aqui todo dia correndo, eu nunca te vi Passa o seu número pra mim, trocar uma ideia Passa sim Vou dar um salve lá, viu? Prazer Pra te ter só pra mim, eu vou ficar e ter que te falar Não sou dono do mundo, o coração vou te entregar Ai, 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 ai Chega a Thana, liga só. Olha o filho, chega a Thana, parece Patricinha, não parece não? Tava cheio de papelada na mão, devia ser importante. Fala aí. Que dão, Thana? Você lá me trombou, viu? Não, mas ela me respondeu. Isso aqui me deixou meio pato, tá ligado? Mas manda um salve de novo, cuzão. Sabe o que você tá lá na festinha? Tá na festinha, hein? É, faz de pá, caralho. Vai dar certo, tá ligado? Ele pediu meu número, aí fica mandando mensagem, mas também passa. Ah, amiga, mas só que aquele relógio é há um ano já, né? Você tem que dar um... Ah, sei lá, sabe? Tô meio insegura, tá, de começar o trombone. Mas eu acho que você tinha que tentar a bomba, você não sabe? É. Oi, tudo bem? Oi, minhas, tudo bem? Tô com vontade, tá? Velasco no BD Ela sabe do meu jeito, eu sinto o jeitinho dela Ela é gringa, eu sou maloca Um casal que muitos inveje Eu trato igual Cinderela Ela sempre me faz de vilão Um por amor, dois por dinheiro Mas tu roubou meu coração Te faço um convite Pra você viver Uma vida cheia de emoções E amor pra dar e vender Até quero vilão Mas tu roubou meu coração Eu virei a vítima e você virou ladrão Vou te entregar Vou te entregar Vou te entregar Pare com tudo Mas nunca pare de amar Vou te entregar Vou te entregar Vou te entregar Vou te entregar Pare com tudo Mas nunca pare de sonhar É o Velasco na voz Mas eu virei Troquei a vida de balada Velasco no BD E tem que te falar O coração vou te entregar Ai 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 Feliz troquei a vida de balada Pra te ter só pra mim Eu vou ficar E ter que te falar Não sou dono do mundo Coração vou te entregar Vou te entregar Vou te entregar Pare com tudo mas nunca pare de amar Vou te entregar Vou te entregar Pare com tudo mas nunca pare de sonhar Você das com o que tem Ela sabe do meu jeito Eu sei do jeitinho dela Ela é gringa, eu sou maloca Um casal de muitos inveja Eu trato igual cinderela Ela sempre me faz de vilão Um por amor, dois por dinheiro Mas tu roubou o meu coração Te faço convider Pra você viver Uma vida cheia de emoções Amor pra dar e vender Até quero vilão Mas por amor, dois por dinheiro Mas tu roubou o meu coração Te faço convider Olha pra câmera Fica E te fazer feliz Troquei a vida de balada Pra te ter só pra mim Eu vou ficar E ter que te falar Não sou dono do mundo Coração Vou te entregar Porque eu vou ficar E te fazer feliz Troquei a vida de balada Não, palinha, não, palinha Superação Superação Pra mostrar a vida De muita disposição Quem falou mesmo Que nós não ia chegar Ao contrário dos paladouros Nós tem pra trocar É, 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 é Não sou dono do mundo Coração Vou te entregar Porque eu não vou ficar E te fazer feliz Troquei a vida de balada Pra te ter só pra mim Eu vou ficar E ter que te falar Não sou dono do mundo Coração Vou te entregar Vou te entregar Vou te entregar Pare com tudo Tomou uma brasa aí, ó Montando os equipamentos, tá ligado? É isso, mano Obrigado Com o suporte aí Muito obrigado, Biel Ficou no áudio hoje Figurante, muito obrigado Muito obrigado Meninas, muito obrigado Ô, isso aí